Muito bem, gente, voltando aí a nossa série de mensagens de 5 minutos, vamos continuar sobre esse tema, falando sobre inimigo. Quem seria o nosso inimigo? Eu? A minha sogra? Não, brincadeira, calma aí. Isso é só uma brincadeira. Legal, sogra é uma pessoa maravilhosa, né? Então, legal, seria uma outra pessoa, situações e tal, mas o fato é que nós vivemos num mundo de inimizade. Nós vivemos num mundo de uma atmosfera inimiga. Nós sabemos que o reino das trevas está aí e tem destruído as pessoas das mais variadas formas. Então, vamos identificar alguns inimigos ao longo dessa jornada e vai ser legal. Porque é isso, cara. O inimigo tem esse único propósito de nos tirar dessa perseverança em continuar acreditando, crendo em Deus, seguindo a diada. O diabo sabe que aqueles que perseveram, crendo na verdade, mesmo diante dele chegar assim, ó, tô aí, vou te matar, ele não tem como parar o cumprimento das promessas na tua vida, aleluia. Cara, isso aí me anima, cara. Isso te anima também. Deus não me chamou pra perder, ele me chamou pra vencer. Obviamente, não é sozinho, com ele. Aliás, também Davi disse isso, né? Que nele, né, nós obtemos a vitória, com ele, né? Ele é aquele que nos dá a vitória. É ele, pela inspiração dele, por aquilo que ele mostra, revela, ilumina da palavra e nos aconselha, obviamente, mostrando a direção, a gente vence. Não tem como. Então, guarda isso, que eu quero te falar que a nossa jornada, minha, tua, que é uma jornada de fé, caminhando com Deus, ela é sempre vitoriosa, não esquece isso. Sempre é vitoriosa, mas a gente não tá livre de encontrar eles pelo meio do caminho. É um combate? É. Paulo falou, bom combate da fé? É. Então, até o final dos nossos dias, nós vamos ter que aprender a conviver com a atmosfera inimiga, ok? Aquilo que eu falei no último vídeo, que foi um vídeo, foi lá, eu precisava falar aquilo ali, eu vou te falar, o inimigo entra e entra lá na nossa mente. Então, não tem parede, ok? Não tem parede, não tem nada que segura. Não, eu tô aqui, tranquilo, aqui o inimigo. Não, o campo de batalha é a mente, e ele vai chegar, ou através de uma pessoa, ou através de uma inspiração sobre a tua vida, como eu comentei os dois exemplos no último vídeo, né? Ou uma situação que nós estamos vivendo, e nós temos que identificar se isso é um inimigo. Então, esse caminho nosso de caminhar com Deus, gente, ele não é um caminho fácil, obviamente, não é isento de lutas, mas ele é o único caminho da certeza de nós vencermos é com Deus. Você tá vivendo uma jornada cristã, sozinho, achando que a gente vai chegar lá, conquistar as coisas, pode tirar, como diz o outro, o cavalo da chuva, porque não vai dar certo. Não fomos chamados pra ser independentes. Ouça isso que eu vou te falar. Quanto mais eu tiver uma vida independente de Deus, mais eu tô sendo usado pela ação do inimigo, mais eu tô preso na mão do inimigo e não sei. Olha só, quanto mais eu for independente de Deus e tentar resolver a minha vida pelo meu caminho, eu já estou na mão do inimigo. Porque nós fomos chamados pra ser entregues, pra nós nos entregarmos. O segredo da vitória é que cada vez mais nos entregarmos a Deus. Há um tempo novo pra igreja do Senhor, essa foi uma mensagem que eu iniciei esse ano, falando sobre isso aqui na Academia da Fé, que Deus tá exigindo de nós o maior entrega da nossa vida, pra que Ele possa operar e fazer tudo que Ele tem pra fazer, Ele depende de mim e de você, nos entregarmos a Ele mais. Então não retém, não segura, não tenta fazer sozinho, não se afaste daquilo que Deus já vem falando contigo pra que você entregue pra Ele, não faça, porque senão eu vou estar preso na mão do inimigo. Tá certo? Então, nós vamos aí falando sobre alguns inimigos, e talvez esse seja o inimigo que as pessoas, vamos começar falando com esse aqui, eu vou te falar aí uma meia dúzia, cinco, sei lá, algumas coisas que podem te ajudar nessa série. Mas talvez esse aqui seja um inimigo pouco reconhecido, mas é um grande inimigo, que pode atrapalhar essa nossa jornada com Deus, na caminhada, em todo o propósito que Ele tem pra tua vida e pra mim. Eu me incluo nisso, todos nós, só tô compartilhando isso aí com você, que é a a falta de um conhecimento revelado da palavra. Cara, eu vou te falar, a ação do Espírito Santo na tua vida tem que ser de consciência alta, e nós precisamos ter essa consciência cada vez mais alta, porque é Ele quem revela. Um amigo meu, pastor, vou terminar dizendo isso, porque eu amo muito o pastor Paulo Canuto, aleluia, né? Fogo alto e óleo puro. Eita! É isso aí, muito meu amigo. Ele falou algo pra mim, que um dia Jesus, ele tem um encontro com Jesus, uns vários encontros que ele teve na vida dele. Um deles, Jesus chegou e falou pra ele assim, Paulo, leia o versículo, leia mais uma vez. E pediu pra ler várias vezes, e daqui a pouco ele fica com aquele jeito assim, meu Deus, o que que... E Jesus falou assim, Paulo, você precisa aprender a tirar o recheio das palavras. Imediatamente eu lembrei daquele biscoito, e vem com aquele recheio. Já viu as crianças, meus netos fazem isso, né? Eu fui visitar meus netos agora recentemente, aí a Deise levou lá uns biscoitos com aquele negócio do recheio. Primeira coisa que eles fizeram, tiraram aquela parte de fora, né? Pegou aquele recheio e comeu, vamos no recheio. Paulo, você precisa aprender a tirar o recheio que estão nessas palavras. Porque a letra mata. A letra é só letra, não é na mente. Mas o Espírito Santo vem, cara, e vive e fica aquilo de tal maneira que tira dali esse recheio, como Jesus falou pro pastor Paulo, Canuto, e falou, e aquilo ali libera um aroma que enche o ambiente, enche a tua vida, que te liberta, que te mostra, enche de vida, de força, de ânimo, tem algo que o Espírito Santo precisa te mostrar que é a palavra revelada dEle. Não é ter uma Bíblia, não é tão somente ler a Bíblia, é receber a revelação dessa palavra. Botou isso no teu coração? Show de bola? Porque esse é um lugar de inimigo, ok? Então põe o Espírito Santo em alta na tua vida. Você batizado com o Espírito Santo, ora em línguas direto, cara. Ora bastante em línguas, ora, ora. Isso ativa e abre portas pro Espírito Santo fazer coisas na tua vida. Revelação vem por busca, busca do Espírito, andar com Ele, orar em línguas, vai vir sobre a tua vida, legal? É isso aí. Dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, de repente você é de outra localidade, outra cidade. Põe aí de onde você é, que isso é muito bom a gente saber, ok? Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.